O nosso boi garantido é o boi do povão, o boi da tradição, o boi do coração na testa, é o verdadeiro boi do centenário, mas é conhecido também como o boi das belas poesias, das belas toadas, de grandes poetas que marcaram a história do nosso boizinho da Baixa do São José, galera vermelha e branca, eu tenho a honra de chamar neste momento no terreiro de Dona Xanda, o primeiro levantador de toadas do nosso boi garantido, acompanhado do nosso atual levantador, recebam com muitos aplausos, Emerson Maia! Sentei junto ao pé da roseira, lembrei minha infância, fogueira e balões. Lembrei do meu pai, meu amigo, lembrei minha infância, fogueira e balões. Lembrei do meu pai, meu amigo, esperando ansioso, meu boi garantido. Tempos que ficaram pra trás, gente que partiu pra ficar, mas deixaram isso bem definido, que o boi campeão da terra sempre será o boi garantido. Mas deixaram isso bem definido, que o boi campeão da terra sempre será o boi garantido. Chegou, meu boi garantido, chegou, todo bonito arrodeado de vaqueiros. Tá como pedra recebendo banzeiro, na ponta da madeira dando um sinal de guerreiro. Tá como pedra recebendo banzeiro, na ponta da madeira dando um sinal de guerreiro. O contrário falou, eu já ouvi dizer que o boi garantido este ano ia correr. Eu lamento, lamento a tua desilusão, tu esqueceste, sou tradição. Eu sou vermelho, sou de guerra, eu não corro, garantido está na história, na cultura desse povo. Eu sou vermelho, sou de guerra, eu não corro, garantido está na história, na cultura desse povo. Que honra de ter aqui, que felicidade de ter, meu querido e amado Emerson Maia, nesse momento tão especial, inesquecível em nossas vidas. Emerson Maia do Pão